É meu povo, o tempão tá bruscão, boa tarde arado aí, bom dia, boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite, madrugada fora, salve e abraço, tamo na 365, quase no trocamento da 040, a região aqui é de Luz, Luislândia do Oeste, perímetro urbano, perímetro urbano tá aqui na virada 040, entrando pra dentro da rotatória aí, Luislândia do Oeste, a região aqui, não vamos passar na cidade, não vamos passar só o troncamento aqui, que cruza aqui a 365 com a 040 sentido Brasília, sentido Belo Horizonte, mas vamos só fazer meia lua e seguir na 365, tá bom? Luislândia do Oeste é a região, aqui nem passa na beirada do trecho urbano, mas ela tá mais na 040 ali, sentido BH aí, né? Se entrar pra cá, você vai ir no trecho mais urbano, na 040, nós vamos fazer meia lua e seguir na 365, então é um trecho que pertence a Luislândia do Oeste, né? Vamos pirar porra e vamos descrever Brasília, que é a esquerda, né? Vamos seguir, só fizemos meia lua e vamos embora, que é o troncamento da 365 com a 040 aqui no Luislândia, né? E vamos seguindo aí, na 365, até muito escraram, pegar um trechinho aqui, na 365, passando o cruzamento da quase 040, né? Tem ponta com esse jeitão de chuva aí, mas... Fandão a lenha 365, tem um restaurante, sempre almoço nesse restaurante, um almoço bom. Bem na rotatória 365 com a 040, sentindo... aqui a Luislândia e João Pinheiro, tudo faz aí, limite, eu acho. Posso que não passar na frente, acho que é o Formoso, e já tá no município de João Pinheiro, né? A cidade de João Pinheiro nenhum tá ali na 040, sentindo Brasília. aqui a 365 tá boa, só não tá muito boa. Lá de Pirapora, lá de Pirapora, onde... ali naqueles buraqueiros de... Se fosse o farol, o amortizinho, não dá nada de uma tampada com os buracos maiores, né? E... Lá de boa de Jiquitaí, até o Buscar tá trepidando pra caramba, a treina é assim. Pra cá tá boa. Esse estilo aí, ó. Boa, boa. Aqui tá show de bola, ó. Show, show, ó. Só alegria. Agora são 15,49, 24 graus aí. A temperatura. O que tem de queimado na beira da estrada aí, com essa época, muito... trecho queimado nas margens da... das rodovias aí, né? E o dia das vegetações aí, né? É, que beleza. Show de bola, ó. Não tem trepidação, nem buraco. Caiu 273. Mudou a cor da paisagem, né? Esse tempo muda tudo, né? Por isso que pega muito fogo pelas beiradas aí. Qualquer faculinha de nada pega fogo aí nas margens da pista. Arcançamos a geladeira deitada nas carretonas da Numa, ó. Mudou a traseira das lâmpadas também. Tá bom. Mudou a traseira das lâmpadas também. E aí, a gripe tá dando trabalho. Não trabalha. Pegu tipo uma gripinha aí. A ajuda de Ardenói. Mas, se Deus quiser, já melhora. Tá vendo lá de cá queimado? Sem fumaça até agora, ó. Vem feiando as margens aí com esses fogos, né? Tem duas geladeiras deitadas aí na frente. Tão andadinho. Vem dar uma brechinha pra não passar elas, né? Esse daí é 860, 80. C que é 80 e... Pista molhada 60. Tá marcando a traseira deles ali. Três, um na traseira da outra, na cola da outra. Ainda atrapalha de passar três, um na cola da outra. Não, eu não consegui uma brecha pra não passar isso aí. Então, é tudo embora pro Nordeste. Mas, se vai lá pra Simão mesmo, né? Vai pra Fortaleza, porque os lados longe, né? Ó o movimento. Agora, ele ia pro peito passar. Agora, três, uma próxima da outra, né? Vai ter que passar um por vez quando der. Se não der, tem que ir atrás. Tá difícil de achar uma beirada, uma faixa sancionada aí pra passar a caminhonzada aí. Estão andando em comboio de três, rapaziada aí. Mas tá parecendo que vai chover, hein? Se não der, não vai chover. Tem um ponto que tá fechando de verdade, eu acho que vai chover. Tá achando, vamos ver se vai mesmo. Tô desconfiado que vai chover. Ou é só pra esfriar. Ou é só pra esfriar. Ou é só pra esfriar. Não dá? Não dá, né? É curto. Espaço é curto, não dá, né? Como eu estou dirigindo. Você tá indo bem, menino? Tranquilinho, carro. Se fosse assim até numa descarga, era uma beleza, né? É que daria pra passar um, né? Vamos ver se vai dar. Vamos ver se não é passar um. Tem que passar um de cada vez. Leacão, 440. Bicho, eu errei. Tem que um de cada vez aí, né? Porque os três é meio difícil. Espaço não dá, né? Acho que agora dá pra nós entrar. Aí acabou a faixa. Meio no grito. Eu até daria pra me entrar antes, mas pra não ter perigo, né? Eu avancei um pouquinho mais. Não tinha ninguém vindo na frente, né? Aqui vai ter que ir passando devagarinho. O rodoviário é muito sereno. O bicho vai sereno. Vamos ver se não eu vou conseguir passar. Eles têm velocidade controlada, né? Velocidade máxima permitida. 60 molhado e 80 seco. Pode até um 90, né? Podemos ir, né? Tem mais dois. Acho que são tudo parceiros, hein? Estão indo de comboio. O posto Formoso está logo aí na frente. Eu tô desconfiado que tá querendo chover. Tinha que dar a gente lavar o caminho, mas se chover não adianta lavar que suja de novo. Será que vai dar pra ir mais um? Aham. Vamos ver se empalar não vai, senão não. Vamos ver se vai dar pra ir mais um, né? Tem que ir por etapa. Por etapa. Vai dar pra passar um. Vai dar pra passar mais um, que agora ficou pequeno o espaço tendo a curva lá, né? Um de cada vez. Dá pra ele apertar aqui e a faixa tá gritando grito aí, né? Esse já é uma carreta faxine. Outra passagem tem que passar na certeza absoluta. Porque é perigoso, né? Olha os baitaca. Os passarinhos verdes. Só que de longe parece que é preto, né? Olha o Tucano. Aqui tem Tucano, Arara. Eu já vi Arara. Tucano. Só não vi. Papagaio também já vi. Passarinho verde que é fala. Aqui nos Minas Gerais tem bastante. Olha como é que queimou tudo aí, ó. E agora pensou aqui. Agora peguei uma subidinha. Eu vou levar até no Poço Formosa. Agora pesou aqui. Também tão pesado, né? Aqui é uma subidinha, né? Ali eu consegui passar os dois porque o chão tá ajudando, né? Lançante. Agora aqui eles vão chegar na minha cola, hein? O posto já tá ali. Esse posto aqui já pertence ao município de João Pinheiro, né? Já comecei me gravando lá em... Lá no troncamento da 040 com a 365, eu lá apertei só no Islante. Perímetro urbano, né? O município, né? Não passei bem no perímetro urbano, tá entrando na 040. Olha o Calipá da banda de lá, ó. O Calipá. Só deu estrada também nesse vídeo aí. Pra vocês verem como é que aqui tá uma beleza, a 365. Tá um tapete, ó. Ela tá ruim só lá na... Por dizer, tamparam o buraco mais ruim, né? O mais grande. E... E o jeito que tá aí, tem muitos caras lá, tá ruim. Aqui é um posto formoso, ó. Tem lugarzinho bom pra pernoitar, eu pernoitei várias vezes aí. Tem vídeo também que nós fizemos aí. No posto formoso. Tá bom? Aguardeceu o embalado aqui, ó. Se não fosse a curva, daria até pra passar ele, mas... Vamos ver. Tem uma curva ali. Então, na dúvida, não entra que... Que entra água no barco. Né? Temos que passar na certeza do Bilho e Suta. Na Bissoluita. Né? Conseguir se finalizar. A passada aí. Preciso dizer que não é pra ser, mas... Aqui vai ser meio difícil. Vamos ver. Esses três aí que tá passando, né? Esses três já devem deitar. Os parceiros, tudo bem mais firme. Olha o Dafão. Aqui tem a daria pra passar, mas vem subindo. Vamos ver. Vamos ver se vai dar. Espaço tem. Abastecimento não vem. E aqui vai ser no grito. Lá a faixa vai acabar e já tem uma curva. Então vamos não entrar, não. Vamos ficar quietinho que atrás vai ganhar mais. Espaço limitado, né? Então vamos ficar quietinho. Ficar quietinho e fazer as coisas com certeza, né? Aí a faixa já acabou e tem uma curva ali. Seguro morreu de velho, né? Eu acho que ali tem um vestígio. Não sei se é aqui. Vamos ver que tombou o caminhão de calcário. Eu acho que essa curva aí. Vamos ver. Tem um dia que eu passei aqui e estava tirando as mercadorias. O caminhão já não estava ali mais, né? Olha o vestígio do tombamento aí. Não sei se é calcário ou é cal. Tá vendo aí, ó? O bar de rei quebrado aí. Tocou o caminhão aí. Acho que é cal, né? Bastante saquinhas aí de... Será que dá pra ir? Dá que tá vindo lá embaixo. Se forçar até que vai, mas forçar é frio. Não vai dar pra ir, né? As coisas tem que ser na segurança. Agora tem que ir lá. Agora apareceu outro lá em cima. Lá pra vocês verem. Só pra vocês verem. Mas se não contou outro. Agora não vai dar mais porque é subida. Subida, né? Não consegue passar também. Beleza? Eu vou atrás dele aí. De boa. Dar um tchau pra vocês virem. E a hora que der, ela é passa. A hora que não der, ela vai vão atrás. E agora pesou. Porque também tá pesado, né? Daí não adianta. Vou ter que invadir o verdinho ali. Daí vai gastar o desdome. Vai ficar brabo, né? Agora eu vou ter que ir atrás dele. Beleza, meu povo? Fica com Deus. Vamos atrás dele aí. Até onde der. Conseguimos passar dois parceiros dele aí. E não achei um ponto seguro de passar. Fiquei mais atrás. Passar só na certeza, né? A velocidade deles é a velocidade controlada. 60 e 80. Eles tão andando dentro da velocidade deles, né? Beleza? Então fica com Deus. Vamos aqui, hein? Seguindo aí, sentido muitos graus. E nós também não tão leve, né? Tão pesado também, né? Tão com 40 e meio de peso de carga aí. Fiquem com Deus. Vamos de boa, tranquilinho e sempre. Até a próxima. Tchau, tchau e fui.